Então vamos lá, a sua empresa tem que estar associada a um dos dois. Se você tem engenheiro, procura o CREA. Se você tem um técnico, procura o CFT. Ah, mas o dono do provedor, o empreendedor, ele não é técnico e não é engenheiro. Qual é a sugestão que eu faço para você? Vai na escola técnica e essa sugestão que eu vou dar para vocês é uma sugestão que eu apanhei muito para poder aprender isso. Mas eu vou passar essa informação de graça para vocês, para que vocês não sofram o que eu sofri. Você precisa de um técnico? Vai, procura uma escola técnica. Procura lá uma escola técnica. Geralmente, na escola técnica, eles disponibilizam os alunos que acabaram de se formar. Convida um desses alunos que acabaram de se formar para trabalhar na sua empresa. Quando essa pessoa chegar na sua empresa, faz uma proposta a ela. Olha, você não gostaria de ser o responsável técnico do meu futuro provedor? Geralmente, a galera resolve isso depois. Primeiro monto o provedor e a galera resolve isso depois. Mas se você fizer antes, show de bola. Se você fizer depois, tudo bem também. Chame esse cara. Por quê? Se essa pessoa trabalhar na sua empresa, é mais fácil, é melhor. Proponha a ele um pagamento. Qual é o praxe desse sistema? Geralmente, o cara paga, sei lá, meio salário mínimo todo mês para o engenheiro ser responsável técnico de uma determinada empresa. O engenheiro nunca aparece lá e ganha 500 conto todo mês sem fazer nada. Eu digo para você que essa é a realidade de 99% dos provedores. Tenta buscar um técnico, porque um técnico é mais barato do que um engenheiro. E resolve a mesma questão. Tentando. Tenta Tammy.